Olha, o estileto surgiu, na verdade ele sempre existiu nas danças quando a mulherada dançava de salto. Mas em academias, faz mais ou menos uns 6 anos, uma coreógrafa chamada Dana Foglia, ela criou no Broadway Center lá em Nova Iorque uma modalidade específica para bailarinas treinarem dançarem no salto, para dançarem com os grandes artistas, porque o estileto também é relacionado ao pop, e aí foi criada uma modalidade para treinar essas bailarinas para poder dançar com esses artistas. A mulherada foi se encantando por dançar no salto, querer essa coisa, essa relação com divas, e aí caiu dentro de uns 6 anos para cá, aí chegou no Brasil faz uns 4 anos, mais ou menos. O estileto eu coloquei aqui porque eu via os vídeos e gostava muito daquilo que eu via. Hoje em dia, desde que a gente colocou há dois meses, as alunas chovem nas aulas, cada aula tem mais um grupo de alunas novas experimentando e ficando com a modalidade. Eu mesma faço todos os horários que tenho, fiquei viciada e nunca dancei na vida, então para mim é uma vitória eu conseguir dançar, trabalhar bastante a autoestima e o poder da mulher, o estado de salto alto, é conseguir dançar no salto alto, a aula é muito mais do que só um exercício físico, é um trabalho interno, é um trabalho de reconhecimento da mulher poderosa que a gente tem dentro da gente, e elas não conseguem acessar. Uma aula de estileto gasta de 400 a 600 calorias por aula, porque uma aula de uma hora a pessoa entra e vai se movimentar do princípio ao fim, seja pegando as sequências ou fazendo a movimentação. Então é uma hora direta de exercício aeróbico, sem parar, não existe nenhuma restrição. A única restrição que a gente coloca para quem vai dançar de salto é se você tem alguma lesão de joelho ou algum problema de calcanhar, ou passou por alguma operação, e aí quando você está com essas áreas um pouco fragilizadas, a gente não recomenda subir no salto. Eu vim, fiz a primeira aula, eu amei, simplesmente amei, e decidi continuar, e estou aí há quase um mês e meio já fazendo a aula. O que melhorou é a nossa desenvoltura mesmo, da primeira aula para a aula de hoje. Você já percebe que antes você era mais duro, você não tinha postura, o Sérgio pega bastante nessa questão que a gente tem que ter postura, porque senão a dança, que era para ficar muito bonita, fica uma dança comum. E acho que além disso, mexe com o nosso eu, assim, nosso eu interior, a gente se sente mais poderosa depois que a gente sai daqui. Quando a gente vê os vídeos, a gente não acredita que a gente conseguiu fazer a dança ficar tão bonita. Acho que são esses os benefícios do estileto dance. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho